Música Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé e com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua função E defini-lo O meu guardião Mestre divino Sempre senti Meu coração Dependente de ti Bom fundamento Dá-lhe, Senhor Dá-lhe firmeza Virtude e valor É fortaleza Amém 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 Vale profundo, cheio de mar Este mundo, ó Rei divinar Só Tua força pode manter Santo e puro, na graça meu ser Sempre seguro, com fé e poder Mestre piedoso, com Tua mão Fazer perfeito o meu coração Santo adoro em Te servir Sempre voltado, aos bem estou por mim Mestre amado, desejo Te ouvir 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 Me arei Tua senda de luz Por Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços me entrego Senhor, Senhor Vivei pela fé Protegi-Lo assim Na presença de Deus Criador Criador Mestre amado, desejo Te ouvir 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 Senhor, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Que andou Teu intento, Senhor Venho em mim revelar Preciosos são os planos De valor em valor Quero aqui terminar A carreira proposta por Deus O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços me entrego Senhor, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Amém É o que você quer Amém Amém Teu teus Amém Ares O Pai das luzes, ó Deus vivente, veio com glória Cristo Jesus. O Santo Filho, Dona Impotente, é para o mundo vida e luz. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos agora Teu esplendor. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado, redirigido por esta luz. Pois do Seu trono, o Rei amado, vigia sempre em orcundor. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos agora Teu esplendor. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador. Do mal a força se enfraquece, é dissipado o Seu poder. Pois é só Cristo quem prevalece, Seu reino avança para vencer. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos agora Teu esplendor. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador. 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 Graça trouxeste do Pai Eterno e misericórdia ao pecador. Da Tua majestade Para os céus relevo meu Tua amor Rongo Senhor Por mérito de Cristo Dá ao Teu servo Graça e saber Aos olhos Teus Desejo ser Bem que estou Nesta oração Transforma o meu ser Vem me visitar Minha alma, ó Deus Bendito Ardentemente De exaltarei Minha alma, ó Deus Música De Deus veio a luz É Cristo Jesus Com guia que aos céus nos conduz Jesus, Redentor Excelente adesivo As trevas do mar Em Deus Pra saber Profundo saber Favor É infinito poder Amém